Olá pessoal, tudo bem? Quando implanta o embrião? Semana passada uma paciente me fez uma pergunta e ela queria entender como funcionava esse processo depois da transferência, o processo de evolução do embrião até a implantação. Um pouco para entender e um pouco para tentar detectar antes do tempo e antes das nossas orientações, quando estava se implantando este embrião e se iria dar certo ou não. Acontece que a implantação vai acontecer, nós vamos colocar no quinto dia de desenvolvimento do nosso embrião, ele está no estágio de blastocisto e ele precisa evoluir e fazer o que se chama eclosão, ou hatching em inglês. Então a eclosão é a saída desse grupo de células, de uma pequena casquinha que temos aqui, e ele vai saindo, continua evoluindo e logo ele vai fazer a implantação no endometro. Isto aqui é um embrião humano, numa foto, se implantando no endometrio. E o que acontece com todos esses embriões? Quando vai ser o dia que vai acontecer essa eclosão e esta implantação? Isto pode acontecer entre o sétimo e o décimo dia de desenvolvimento do embrião. Sétimo e décimo dia de desenvolvimento do embrião. Isto quer dizer de um a cinco dias depois de termos colocado um embrião de quinto dia de desenvolvimento, um blastocisto. Eu posso já detectar em urina estes níveis hormonais? Em alguns casos sim, vai depender do embrião, se ele se implantou antes ou depois, mas quando já no começo, apenas se implantou no sétimo dia? Não. Em geral nós só vamos conseguir depois do décimo, décimo segundo, décimo terceiro. E por que nós não recomendamos fazer esse teste de urina antes do tempo? Isto nós vamos falar em mais detalhes em outro vídeo, mas muitos destes embriões que podem se implantar podem não terminar evoluindo, pelo qual nós vamos ganhar ansiedade e vamos ganhar também, estar um pouquinho mais tristes em situações que realmente nós não precisamos aumentar essa ansiedade ou esse desgaste psicológico do tratamento de fertilidade. E existem também muitos embriões que no décimo dia estão começando a se implantar, que eu farei um teste de urina, não vamos ter nenhum positivo e quando esperamos até o décimo quinto dia, décimo quinto dia de desenvolvimento do embrião, que seria quando nós vamos ter a próxima menstruação, vamos fazer o teste de gravidez e sim um embrião que se implantou só no décimo dia, ele vai me dar um positivo, eu estarei grávida e acontece que todos os meus testes de gravidez prévios estavam negativos. Então, o que eu ganhei fazendo estes testes? Realmente aumentar a ansiedade, aumentar o seu estresse, diminuir essa felicidade de talvez termos um positivo ou já estar fazendo tratamento e vamos complicar um pouquinho mais nosso psicológico aumentando o desgaste. Então, nossa recomendação é não fazer o teste de gravidez, por mais que muitas de vocês, inclusive que estão aí, fazem esse teste de gravidez antes do tempo, mas nossa recomendação é não fazer. De novo, por quê? Porque muitas gravidezes que hoje vão ter um teste negativo, no momento final do teste correspondente, no décimo quinto dia, nós vamos ter um positivo e vai ser totalmente diferente daquilo que esse casal estava pensando com aqueles testes de urina negativos. Um abraço para todos vocês, se vocês gostaram, compartilhem. Até a próxima. Tchau, tchau.